Dentro do Liquidação Shop Tour você pode comprar um armário na Eveline como este aqui que tem esta porta onde você vai encontrar ali no canto o cabideiro giratório que é excelente para colocar a camisa com preço de liquidação, né Toninho? Exatamente, sempre lembrando que aqui na Eveline é planejado, tragam as medidas na loja para que você possa ter um orçamento. Esse armário com sete portas, aqui a gente vai sair para focalizá-lo, esse armário, cinco parcelas fixas de R$ 731,00 do jeito que ele está modulado aqui. E tragam as medidas para que você possa ter o teu orçamento, o orçamento do seu ambiente. Nas cozinhas também tem liquidação Shop Tour direitinho da Eveline, que é uma fábrica, você sabe que é, aqui em São Paulo mesmo. Então é super fácil, é super rápido de ser teu produto. Exatamente, essa cozinha é com fórmica fosca, fazendo detalhezinha azul, cinco parcelas fixas de R$ 607,00 sem tampo de granito e eletrodoméstico. Endereço rapidinho? Aqui é no Shopping Lar Center, terceiro piso, loja 330, telefone de lá é 6222-2829. Eveline. Ligue.